Salve, salve família, São Paulo meu Brasil Aqui eu sou mais um e de um tem mais de mil E consequentemente nossa vida é cabulosa Morar em favelas cortiços, quem é que gosta? A hombridaridade do homem é pra somar Tipo o corpo de bombeiro que corre pra resgatar O barraco tá em chama e não vamos desanimar Parceiro tudo certo, sua filha já vai chegar Menos um na favela, sem ela sem paz Eu fico no veneno olhando o que a vida faz Trabalhador cansado, que corre no certo Proporcionado a roubar, mas é um cara honesto Família inteira, sem onde morar Parece até brincadeira no preço que vai pagar Tá invadindo os prédios, vivendo em cortiços Lá da lado com os ratos e o mau cheiro dos lixo E aqui que a gente vê que o barato não é fácil Só tem sobrevivente à procura de espaço Na busca incansável de ter o seu lar Então fica com nós, vamos invadir e tomar E deixa eles falar que aqui a gente é esperto Que eles tem rosto, que a gente tem resto E vamos sobrevivendo na São Paulo de concreto Eu queria ser na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Parceiro tamo junto, guerreiro aliado Aqui nós é por nós, solucionando os baratos Vamos juntar nossa fé e pela fé atitude Pedindo a Deus, sabedoria e saúde Correr pelo que é nosso, pode crer que é guerra Com fome sem teto e viver na miséria Debaixo da ponte ou morar na favela Eu fico aqui pensando quem pode ajudar A gente invadiu, agora vão nos tomar Não sabe o dia, a hora ou o mês Se tamo todos juntos eu vou gritar com vocês A voz que fala alto ressalta a esperança O choro do pai, mãe e criança Pelo conforto do lar, a gente morre tentando É pera, madeira, barreira, fogueira e o choque entrando Mulher deficiente, começa a gritar Nervosa chorando, querendo andar Dizendo e agora onde é que vão me jogar? Senhora fica calma, é o despejo do mês Depois de sete anos agora é nossa vez A vida é isso mesmo, então aqui de passagem A Deus eu tenho fé, eu vou seguir na viagem Vou pra lá e pra cá, vou pra qualquer lugar Misturado com sem teto, sem ter onde morar Transpirando os venenos, eu vou ficando mais velho E assim sobrevivendo na São Paulo de concreto Eu queria ser na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Aí seu polícia, agora assim tá tudo certo Jogado na rua, esculachado como o resto E assim eu vou vivendo, tentando sobreviver Felicidade tá mais longe E nada que me dá prazer Só queria ir lá Eu peço a Deus pra me ajudar É a luz do fim do túnel Que um dia vai brilhar Vou seguir uma multidão Perambulando calçada No combate com os coxinhas Foram várias borrachadas Eles tomaram lugar Nos expulsaram de lá É, foi muita covardia Sem direito a moradia Pela dor que eu sentia Ver o povo chorar Chorar pela ganância Chorar pela esperança Chorar o tempo inteiro Como chora uma criança Família em desespero Contemplada em propaganda Pra ter o voto dele O candidato mostra grana Assim prosseguindo Vai vendendo ilusão É a dura hipocrisia Nesse mundo de mentira Que se acaba em ambição Brasil, mundo moderno Assim vou caminhando Admirando o que é belo Tanto sonho perecer Vejo só o que vai nascer No semblante da senhora A vontade de morrer Cansada de apanhar Cansada de promessas Cansada de São Paulo Que esbanja tudo em festa E vai fortificando O movimento do sem terra E assim segue a vida Mapeando os calendários Adalado com a luxúria Ser chamado de usuário Quem tem tudo pode mais Sai pra lá Deus é mais Aqui eu vejo tudo E de tudo algo mais Terrenos invadidos Conquistado pelos gritos Comida consumida Com doença de mosquito Adeus eu choro e peço Vitória sempre glória Na São Paulo de Concrex São Paulo de Concrex Eu queria ser na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ser na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Com doença de baranda Um quintal e uma janela Um quintal e um quintal e uma janela Um quintal e um quintal e um quintal e um quartal